E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal do MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, temos um problema à vista, o contrato aí de empréstimo do Santi Cazorla está acabando, e o do Rondon não. Eu já tenho um jogador para colocar no lugar do Cazorla, depois vocês vão ver quem é, se vocês acompanham a série vocês já sabem quem é. E vamos lá, calma aí, com o escudo do Red Bull, eu já digo uma coisa, é bem difícil jogar o Ultimate depois que você joga o Carreira. O cara vem com o time argentino, diferente também, já peguei um cara com o time uruguaio, agora com o time argentino, e o Tevez de empréstimo, o Tevez muito bom. E eu acabei de jogar o Carreira, acabei de gravar do FIFA Mania News aqui, mas a gente vem para cá, de qualquer forma, tem que jogar, e a gente tenta, vai que a gente consegue ganhar. Eu vou fazer de tudo para ganhar, mas é difícil você sair de um modo de jogo e já partir para o outro. Ah, o que que é isso? Minha zaga parou, velho. É gol. Ah, o que que é isso, cara? Não, assim não. A minha zaga parou, velho. Ah, o que que é isso? O cara ganhando o T.O.T. no corpo, velho. É isso aí, ó. É o Highlander, é o Highlander. Ninguém faz nada, ele dribla o time inteiro e ninguém consegue marcar. É isso aí, isso aí é o FIFA 16, olha lá. Dribla todo mundo, ninguém vai em cima, é uma beleza, velho. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou ter que mudar. Não, vou mudar em jogo mesmo. Fim de primeiro tempo, eu não consegui finalizar uma vez, velho. Não consegui finalizar uma vez. Ah, vai largar a bola, larga a bola mesmo, seu bosta. Casorla, para o cruzamento... Nossa, mãe do céu. Não consegue acertar nem o cruzamento de escanteio, vai esperar o que dele? Chuta! Ah, não foi pênalti. Ai, velho do céu. O cara acerta todos os passes, eu não acerto nenhum passe. É isso mesmo. Gol. Eu não acerto nenhuma... Nossa, mano do céu, velho. Na moral. Na moral. Olha isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nem condições. Fim de jogo. O jogo mais ridículo que eu já joguei na minha vida. O jogo mais ridículo que eu já joguei na minha vida. Chega até a ser piada, velho. Bom, pessoal. A gente vai tirar daqui agora o Santi Casorla. E nós vamos colocar o Bohan. Por que o Bohan? Porque eu gostei do passe dele, posicionamento e tudo mais. É só por isso. Encontramos um time aqui. Vamos lá. Vai, meu querido. Vamos. Tô puto, cara, de ter perdido daquele jeito, velho. Não acertar um passe. Ah, isso é uma vergonha, velho. É uma vergonha. O cara vem com um monte de gente emprestado aí. Bolasier, Griezmann, Hulk. Haktic. O Cameron que não é emprestado. Fez o passe pro meio. É só bater. Ah, eu não acredito. Luan. Tocou embaixo. Vamos. Fez o passe. Lá embaixo de novo. É só bater, Michel. Porra, que golaço, mano. É disso que eu tô falando. É disso aí que eu tô falando. Não daquele jogo porco que teve. Que não dava certo, não dava pênalti, não tinha falta. Errava todos os passes. Pelo amor de Deus, cara. Bora. Vamos. Vamos. Mandou em cima. Linda, moleque. Tocou embaixo. Ai, é linda. Ah, não acredito. Jonas. Era mais forte, Jonas. Bateu o Williams. Daí mesmo. Que golaço. Que golaço. Encara o goleiro. O Williams. Fim de primeiro tempo. Cara, é muito diferente o jogo. O jogo que teve e desse jogo, cara. Eu não conseguia acertar um passe naquele jogo. Passe simples. Passe na zaga. Passe pro lado. Não acertava. Não conseguia marcar. O jogador não dava o bote. Sabe? Esse tipo de coisa aí é foda. Ai, Jonas. Ó o Hulk. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez outra vez. Ai, não. Ah. Ai, é difícil, viu? Quando o cara pega a bola e sai cortando, correndo, 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 correndo assim. Parece que a zaga fica idiota, velho. Ai, não. Não, 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 não. Sai, goleiro. Ai, meu Deus do céu. Olha os gols que a gente toma, velho. Bate. Pelo amor de Deus, Lua. Tá lá dentro, velho. É isso aí. É gol igual o que os caras fazem. É só correria. Você tem que tocar de qualquer jeito, sair correndo e chutar. Não interessa como vai entrar e como que é o gol. Tem que fazer isso. Corre e chuta. Corre e chuta. Corre e chuta. Foi fim de jogo. Nós ganhamos essa. Foi um jogo bem tranquilo. Embora o placar meio apertado, né? O que acontece é que nesse FIFA, se o cara sai correndo com um jogador só, ele acaba se dando melhor do que você, que acaba tocando mais a bola e tal. Nós tivemos mais uma derrota. Uma derrota amarga, se vocês repararem aí. E eu vou fazer só dois jogos nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Eu fui. E eu vou fazer só dois jogos. 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 E eu vou fazer só dois jogos.